Pessoal, boa tarde a todos, meninos, meninas, né, diversos e pessoal também do estrangeiro, né, refugiados dos Estados Unidos, né, good afternoon, é good afternoon que fala quando chega? Good night. Ah, noite é a noite, tá, foi mal. Nada não. É, não, porque você saca muito inglês, aí você vai, tipo, né, não, é porque eu falei boa tarde, né, e depois na língua inglesa é good afternoon, né, ah, você não sabe de nada, Bia. Escapou, Bia, nunca mais farei isso. Pessoal, é o seguinte, vamos falar hoje da refração, tá bom? A aula passada, nós começamos, eu falei mais do que, tipo, efetivei algumas coisas. Então, hoje, nós vamos moralizar isso, ou seja, vamos equacionar isso. A aula passada, falamos que os meios possuem uma coisa chamada índice de refração, e o índice de refração absoluto nada mais é do que uma relação entre velocidade, né, da luz do vácuo, pela velocidade da luz do meio, e aí, gente, nós começamos a brincar com o raio luminoso, porque o raio luminoso, dependendo do meio que ele atravessava, ele poderia se afastar ou se aproximar da reta normal. Pessoal, e hoje eu vou escrever isso, tá bom? Isso aqui é importante, tá no caderninho. Botei aqui projetado, mas eu vou escrever isso, que é importante. Pessoal, é o seguinte, superfície de separação, que separa dois meios, meio A e meio B, ok, pessoal? Pessoal, aquela reta chatinha, perpendicular à superfície, é chamada de reta normal. Alô, além? Vocês estão aí, né, gente? Não me deixem só, gente, eu sou carente. Aham, que bom que vocês estão aí. Pessoal, vou pegar um raio luminoso. Já para que serve mesmo essa reta normal? É através dela que eu me oriento. Então, pessoal, eu vou ter um ângulo teta, teta I, vou chamar de I, I chapéuzinho. Quer dizer, ângulo de incidência, ângulo de chegada. E aí, pessoal, se eu falo que esse meio é menos refringente e esse meio de baixo é mais refringente, a luz, nesse caso, se aproxima da reta normal. Só para lembrar, gente, a luz passando de um meio menos para um meio mais. Como assim, japa? Passando do ar para a água, por exemplo. Por exemplo. O raio luminoso se aproxima da reta normal. Esse ângulo de desvio é chamado de I, R chapéuzinho. Então, quem é I chapéuzinho? Ângulo. Ângulo de quê, pessoal? Incidência. Ou, vamos dizer assim, chegada. E R chapéuzinho é o ângulo refratado. Refratado é a mesma coisa que desviado. Ou ângulo de saída, como dizer assim. Chegou, saiu. Pessoal, um cara chamado Snell e o outro chamado Descartes relacionaram a relação índice de refração, porque cada meio possui um N. Então, se eu estou falando que o meio de cima é o A, eu vou chamar de cima de NA. O que é N? Índice de refração. Aula passada, pessoal. Eu até falei, oh, gente, o meio A e o meio B. Você pode falar quimicamente, com a densidade de cada meio, ou você pode falar fisicamente, como é a velocidade da luz nesse meio. Então, eu até falei que N era C sobre V. E N e V são grandezas inversamente proporcionais. Por exemplo, quando o meio é menos refringente, vamos pegar aqui, por exemplo, aqui em cima, ó. Meio menos refringente, a luz tem uma velocidade maior lá em cima. Já no meio de baixo, no meio de baixo, N e B é C sobre V. No meio de baixo, pessoal, se ele é mais refringente, ele é mais denso, a luz tem uma velocidade menor nesse meio. E aí, pessoal, a relação basicamente é o seguinte. Snell e Descartes relacionaram o índice de refração com o ângulo de incidência. O índice de refração do outro meio e o ângulo refratado. E aí, gente, é conhecido como lei de Snell e Descartes, que relacionam o índice de refração do meio A, multiplicado pelo seno do ângulo de incidência, está para o índice de refração do meio B, seno do ângulo refratado. Ou seja, meio A, ângulo de chegada. Meio B, ângulo de saída. Novamente. Meio A, ângulo, o qual a luz chegou. Meio B, e o ângulo, o qual a luz saiu. E aí, pessoal? Essa lei aqui é a lei de Snell. Então, pessoal, agora eu vou pegar isso aqui e levar isso aqui para uma condição extrema, que é o que realmente cai nos concursos. Então, aqui está o desenho. Quanto mais próximo o raio da luz estiver da normal, menor o ângulo. Ou seja, a normal e o raio de luz formam ângulos, ângulos de chegada. Eu sempre me oriento com a reta normal. E aí, pessoal, ao passar para o meio menos refringente ou para outro mais refringente, o raio de luz se aproxima da normal. Isso aqui não está correto por quê? Só se aproxima da reta normal se o meio for mais refringente. Se for menos refringente, se afasta. Pessoal, um exemplo aqui. Esse desenho aqui é um desenho verdadeiro. Tá bom? Se um dia, volto a repetir, você tiver tipo afim de fazer física, se largar tudo na vida e quiser fazer física, vocês vão estar estudando uma coisa dessa aqui. Por exemplo, aqui o ar, aqui em água, por exemplo. Dois meios com índices de refrações diferentes. Um raio luminoso atingindo oblicuamente. Tem uma reta normal bem aqui, pessoal. Olha a reta normal bem aqui. Beleza? Então, esse é o ângulo da incidência, esse é o ângulo de refração. Beleza? Opa! O índice vai continuar o mesmo, mas o raio luminoso vai se afastar. Então, vou fazer essa simulação para você. Qual o nome dele? Abraão? Abraão não. Moisés. Matheus. Matheus, Matheus. Matheus, ótimo, ótima pergunta. Vamos supor, Matheus, que você resolveu aí, se ingressou para o lado da química, e aí aqui está o ar, e você inventou um suposto líquido menos denso que o ar. Então, esse líquido aqui, ele é menos, então o ar vai ser mais. Mas, quando a luz passar, não é isso? Do meio mais para o meio menos, o que acontece com a velocidade? Quando aumenta, se afasta. Então, esse ângulo aqui, o ângulo refratado aumenta. Aqui diminuiu. Aqui aumentou. Ótimo, ótima possibilidade. Tá, pessoal, vamos levar para o extremo. O extremo é esse aqui, gente. Isso aqui. Ó, gente. Eu vou gastar mais energia do que realmente é mais difícil e do que realmente é mais cobrado nos concursos militares. Você já ouviu falar em fibra ótica? Já ouviu falar em fibra ótica, né, pessoal? Já, né? E dizem que o melhor sinal de internet é quando você recebe via fibra ótica. Mas já, para tudo, não é fibra ótica, não? Não. Vou dar um exemplo onde eu moro. Eu uso uma operadora XX. Não posso falar o nome. Depois de processar, eu já não aguento mais pagar a cesta básica. Já paguei algumas. É sério. Já fui processado três vezes. Mas nada que uma cesta básica não resolva. Então, olha só. Eu estou lá em casa, tem uma operadora XX. A operadora XX manda a internet via fibra ótica até um caixote, né? Um caixotão grandão que fica na quadra. Por exemplo, onde mora tem um caixotão onde recebe todo... Dali divide para todo mundo. Dali para frente é que rola o prejuízo. Mas já, para outro dia, eu comprei 50 megas, só chega a 25. Sacanagem essa empresa. É porque onde você mora, você está longe do caixote. Beleza? Já, por que é esse caixote? O caixote é onde chega a fibra ótica com o sinal de internet. Dali, ele distribui para as casas. Por exemplo, aqui nós estamos na 704 Norte, não é isso? Com certeza, aqui próximo tem um caixotão. Um caixotão é onde chega a fibra ótica e lá distribui via cabo normal para as casas. Já pensei se minha casa for longe. Você sabe, vocês aprendeu isso já em eletrodinâmica. E quanto maior é o condutor, maior é a resistência, maior a dificuldade. Lembra a equação de rola? R, ro, l, a. Não, gente, é... Tá, você pode substituir para a palavra pênis. Tá bom? Mas é assim, gente, né? É resistência, ro, l, a. Material do fio, comprimento e área. Comprimento e resistência. Então, se a sua casinha... Sua casa é não, né? A sua casa é longe, lá do caixotão, lá onde chegou, com certeza você pode comprar um milhão de mega, que não vai chegar nem um terço disso. Por causa daquilo. Aí inventaram agora... O XX fibra. Você pode comprar o XX fibra. Que é, vem fibra até o caixotão, e do caixotão até a sua casa vai o quê? Um cabo de fibra. Aí você consegue resolver a sua internet. Porque a fibra ótica não utiliza o princípio da eletrodinâmica aqui. Ele utiliza o princípio da reflexão interna, olha só, total. Tudo é possível do ponto de vista físico, na sua integralidade, chega. Então, hoje você pode comprar a internet XX fibra. É só um cabo que ele vai botar ali. Você vai pagar uma fortuna por um cabo. É tipo isso, né? E aí, pessoal? E eu queria mostrar isso para vocês na vida real. Isso usando a chamada lei de Snell. É isso que a gente vai estudar agora. Isso aplicado nisso. Eu tenho um pedaço de fio condutor, mas esse fio condutor é um fio de fibra ótica, que permite que a luz, no caso, o pulso, ou o sinal, saia de um ponto A e chegue quase que na sua integralidade, no ponto B. Mas para chegar aqui, nesse desenho, eu preciso mostrar isso aqui para vocês, gente. Esse desenho é a base do entendimento da fibra ótica. Beleza? Imagine, gente, é o seguinte. Todo mundo aqui passou, tá bom? Olha, eu estou lendo o futuro de vocês. Daqui a 20 anos, todo mundo vai estar morando, cada um, com a sua mansão. Amém. Né? E nessa casa, nessa mansão, com certeza tem uma piscina. Cada de gente rico tem piscina. Rico não usa piscina, mas tem, né? Não sabe por quê, mas tem. Tem que ter. E ela tem uma piscina. E aí, você resolve botar uma fonte luminosa nessa piscina. Lá dentro. Tá legal? Óbvio, na construção da piscina, eu mandou instalar isso aí. Não é jogar uma lâmpada lá dentro, porque senão vai dar merda, né? E aí, eu pergunto, será que essa lâmpada que você jogou lá dentro, ou está lá dentro, consegue iluminar toda a piscina? Não. Não consegue. Sabe por quê? Porque a luz, ao passar da água para o ar, sofre o quê? Re? Refração. Vai refratando. Vai refratando. Vai refratando. E chega num momento chamado limite. O limite para a refração está aqui, pessoal. E isso aconteceu com o japa. Olha só. Superfície de separação. Reta de orientação. Que reta é essa, pessoal? Normal. A luz. Gente, a luz. Vamos supor que isso seja uma lâmpada, tá bom? Ó, uma lâmpada. A luz da lâmpada, ao sair, refrata, 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 refrata. E chega ao limite de a bichinha ser refratada com um ângulo de 90 graus. Gente, há cinco anos atrás, eu não prestava. Não prestava. Juro para vocês. E eu fui para uma festa, né? Na verdade, eu fui comprar ovos. E encontrei um amigo que me levou para um churrasco. Do nada. E por acaso, me obrigaram a beber e aí me jogaram na piscina. Jogaram na piscina. A gente sabe como é que é pobre, né? Pobre tem essa mania, jogar os outros na piscina. Se vai ficar aleijado, então nem preocupado. O importante é jogar na piscina. E aí, gente, tá vendo isso aqui? Demarcação em território. A fêmea alfa marca o território com isso aqui. Né? Chamada aliança. Gente, por algum motivo, a aliança... Sobrenatural. Sério, não. Isso aqui... Geralmente eu tirava, mas... Caiu na piscina. Juro para vocês, gente. Caiu. Caiu na piscina. Gente, olhei para a mão e falei, Deus, por que você não tirou a minha vida? Ao invés da aliança. Eita, meu Deus. Brincadeira, gente. O nome é Deus. Pessoal, caiu. E aí, o fenômeno da refração veio para... Você é o ser humano. Porque é o seguinte. Aqui, está a aliança. Eu vejo a aliança, porque a luz da aliança chega aos meus... Meus olhinhos. Mas só quando eu estou no outro meio, a luz da aliança sofre desvios. Sofre desvios. Sofre desvios. Podendo chegar a um desvio de quantos graus? E aí, pessoal? Dá ruim? Porque a luz da aliança não chega aos seus olhos. Mas já ela está bem ali, na sua frente. E às vezes ela está ali na minha frente, mas a luz proveniente dela é desviada com quantos graus? Isso é o limite para a separação, gente. Por isso é chamado de ângulo limite. A partir daqui, a luz não refrata mais. Ela volta. Ela reflete. Então, a refração tem um limite. Então, cada vez que a luz sai, ela muda o ângulo. Muda o ângulo. Muda o ângulo. Muda o ângulo. Fica de festa, gente, a água de a piscina não está muito convidativa. Tem um pouco de xixi, vômito, essas coisas. Mas, a vontade de continuar viva e casada era tão grande que eu mergulhei e ficava procurando. E aí, quando eu mergulhava, estava no mesmo meio. Então, a luz não sofria refração. Então, é muito mais fácil procurar alguma coisa debaixo da água do que fora dela. certo? E aí, pessoal? Na fibra ótica, acontece isso aqui. Depois disso aqui, a luz faz isso aqui. Uéu. Isso aqui, esse raio de cima, é a refração. Esse raio de baixo é o quê? Reflexão. Beleza? Japa, como é que você monta isso? Vou pegar aqui e escrever. Snell escreveu isso para a gente. NA seno de I, agora eu vou chamar o meio de A de baixo. De cima é o B. Pode ser, pessoal? Pode ser? NA seno I é igual a NB seno de R. Já falei para vocês que a luz sai do objeto. Então, meio A, meio B. NA vezes o seno do ângulo da incidência, a luz incide com o seno que eu chamo de ângulo limite porque a partir daqui não é mais refração, muda para o quê? Reflexão. NB, que é o do outro meio, que é do A, vezes o seno de 90 graus. Alguém sabe me dizer quanto vale o seno de 90? 1. NA seno de L é igual a NB seno de 91. moral da história. Seno do ângulo limite é igual a NB sobre NA. Agora, na prova do concurso, não vai cair NB e NA. Agora eu preciso do meu ajudante lá espiritual, Matheus. Matheus, nesse caso aqui de cima, o ar aqui embaixo é a água. Em condições normais, quem é menos refringente e quem é mais refringente? Água é mais refringente e o A é menos. Então, quem é a água? Meio? A. Meio A é o meio maior. E o lado de fora é o A, é o meio B. Meio B é o menor. Moral da história. Isso está acontecendo? Ou seja, quando o seno do ângulo limite, sempre perguntam isso, viu pessoal? Nada mais é do que o índice de refração do meio menor sobre o índice de refração do meio maior. Ok? Vou voltar para o desenho da fibra ótica. os caras tiveram essa sacada para fazer a fibra ótica. O que torna a fibra ótica especial é só isso aqui. Fora é menor, dentro é maior. Fora é menor e dentro é maior. Fibra ótica vista de frente. O fio visto de frente. Existe o revestimento e lá dentro é a fibra ótica. Certo, gente? Aí, você tem a luz sofrendo sucessivas reflexões. Mas, a parte mais bacana está aqui. se pergunta em concursos militares. Núcleo é a parte de dentro. Casca é a parte de fora. Onde é mais dentro? No núcleo que na casca. Certo, pessoal? Então, essa parte de dentro aqui, ela possui um índice de refração maior e a casca um índice de refração menor. Beleza? Tá. Me presta seu lápis. Lapiseira. Vamos supor que a lapiseira é uma fibra ótica. Grafite e a casca que é a lapiseira. Quem é mais refringente? Grafite. Quem é menos refringente? A lapiseira ou a casca dela. Certo? Beleza? Menor essa parte de dentro e maior é a parte de fora. Lembre-se disso na hora da prova. Certo, pessoal? E aqui o desenho pessoal de uma fibra ótica. Beleza? Esses pontos brilhantes representam o sinal eletromagnético. Basicamente, a luz. Correto? Então, dentro mais refringente. Fora, menos refringente. Achei isso que legal? Esse desenho aqui é muito bacana porque a aplicação é de uma fibra ótica para um exame de... Alguém já fez endoscopia, pessoal? Já? Aquele negócio que drogam você, né? Ele enfia o negócio na goela abaixo, né? Tem gente que faz a endoscopia só faz a parte de usar droga e a mangueira. Lá perto de casa tem muito, né? O pessoal faz endoscopia sem a outra parte. Tá. Pessoal, eu queria... Cadê o desenho? Fotos. Aqui. Beleza. Gente, vocês já vão falar no Itapark? É um parque de diversões lá em São Paulo, é isso? Tem muitas questões legais para você se divertir. Tá. Pessoal, eu queria fazer um exemplo da questão do ângulo limite já no nível mais acima. Por quê? Porque as questões de refração que caem em concursos militares geralmente caem em um nível um pouquinho mais puxado. Não vou enganar vocês. Tá certo? Então, as questões que nós vamos fazer aqui agora produzir um nível um pouquinho mais hard. Porque é o nível que cai nessas provas militares. Tá bom? Vou passar para vocês via também zap. Pessoal, essa questão aqui ela retrata uma coisa muito bacana porque toda parte de refração, na verdade, tirando os índices de refrações, é pura geometria. O índice de refração só existe para dizer que houve um desvio maior ou um desvio menor. Só isso. Porque o resto é geometria pura. eu queria fazer esse problema com vocês que ele traz para vocês uma coisa muito legal. Ele é bem completo. Uma gaivota pousada na superfície da água. Então, é mais ou menos assim o desenho, pessoal. Existe uma superfície de separação que separa o ar da água. Tá aí tranquilo, pessoal? Vou fazer aquela reta de orientação, pessoal. Qual o nome da reta de orientação? É reta normal. Beleza, pessoal? Eu fico falando assim, repetindo para ver se vocês pelo cansaço. Tá legal? Reta normal é uma reta de orientação. Bem perpendicular. E agora a gente vê o ator, a luz, a atriz principal que é a luz ou feixe luminoso. Aí já, feixe luminoso vem da onde? uma gaivota pousada na superfície da água cujo índice de refração em relação ao ar vale 1,3. Observa um peixe que está exatamente abaixo dela, a uma profundidade de 1 metro. Aquele distância em linha reta, esse peixeirinho, esse peixinho deverá nadar para que o peixinho saia do campo visual da gaivota. É tipo assim, eu quero ter um peixinho, esse peixinho vai nadar em linha reta. Ele vai chegar num lugar bem aqui, que eu não sei qual é, né? Olha o peixinho. assim o peixinho. Esse peixinho vai nadar em linha reta, está a profundidade aqui de 1 metro, de tal forma que a luz que sai do peixinho vai ser desviada com quantos graus? Qual o limite para que alguma coisa lá de fora não receba essa luz? 90. E aí pessoal, a luz do peixinho ela é desviada com ângulo de 90 graus. Então, o peixinho está aqui. A luz vai e sai e chega no olho da gaivota. Deixa eu desenhar a gaivota aqui. Deixa eu desenhar a gaivota. É assim, né gente? A gaivota. Pessoal, gente, eu não sei desenhar, gente, tá bom? Pessoal, olha só. Esse peixinho está aqui em qualquer posição. Qualquer posição, a luz do peixinho chega aos olhos da gaivota. Mas ele quer que o peixinho nade em linha reta de tal forma que a luz do peixinho seja desviada com ângulo de 90 graus. A partir daqui, a gaivota não enxerga mais o peixinho. Certo? E aí pessoal, algumas coisas são importantes. Isso aqui é super útil e importante para concursos militares também. O índice de refração do ar, absoluto do ar, é importante que você grave. Vale 1. Tá bom? Então, ele falou relativo, mas beleza, um relato ao outro. Mas é bom lembrar que o índice de refração do ar sempre vale 1. É padrão. E da água, ele falou que vale 1,3. Esse ângulo aqui, pessoal, é o ângulo limite L-chapeuzinho. É o ângulo qual a luz do peixinho não chega mais nos olhos. A partir desse ângulo, a luz não chega mais nos olhos da gaivota. É desviado 90 graus. E aí, pessoal, quando você montar a formulazinha, super simples. NA seno de I NB seno de R. Nesse caso aqui, pessoal, a luz está indo desse meio para esse. Aí, eu uso sempre a sequência da onde está indo a luz, tá bom? Do A para o B. Tá bom? É indiferente. Porém, eu estou seguindo essa lógica, tá bom? Da onde sai a luz, é o meio A. Da onde chega, é meio B. Então, eu vou escrever isso aqui agora. Da onde a luz sai, possui um índice de refração, que eu chamei de NA. E o A da água. E o N da água vale 1,3. A luz incide, chega, formando o ângulo, que eu chamei de L, seno L. Eu não sei. E o índice de refração do outro meio, o meio que com a luz chega, o meio B, vale 1. E o desvio ocorrido é de 90 graus. Seno de 90 graus. Tá bom? Aqui, eu já sei que vale quanto? 1. O seno do ângulo limite, limite para que a gaivota não veja mais, é 1 dividido por 1,3. E por incrível que pareça, isso aqui é uma resposta satisfatória. Como assim? Eu achei o valor do ângulo, do seno do ângulo limite. Por incrível que pareça, o ângulo não me interessa. Porque eu não utilizo ou seno, ou cosseno, ou a tangente do ângulo. Por exemplo, você tem um triângulo lá qualquer. Ah, eu tenho um ângulo de 30 graus, 45. Pior que por incrível que pareça, eles não são importantes. O que são importantes são o valor do seno daquele cara, do cosseno daquele cara, ou da tangente daquele cara. Se você montar um triângulo aqui, ó, o triângulo. Esse cara aqui é a luz, ó, vou fazer da mesma cor. Esse cara aqui é a luz do peixinho. Esse outro cara aqui é a profundidade, né, que é um metro. E isso aqui, é que o peixinho deve nadar para que saia do ângulo, ou seja, que saia do campo visual da gaivota. Ele vai ter que nadar a X. Quando ele chegar nesse ponto, o ângulo aqui, é quem, pessoal? É L. E quando o ângulo for L, a refração será de quantos graus? 90. De novo, para você que está boiando que nem fezes no vaso. Você, peixinho, está bem aqui. Há um metro de profundidade. Você, peixinho, tem que nadar a X metros. Quando você nadar a X metros, você está nesse ponto. Quando você estiver nesse ponto, o ângulo formado é L. Quando o ângulo formado for L, a luz é desviado com quantos graus? Desviado com 90, chega nos olhinhos da gaivota? Então, vamos lá agora ao contrário. Com o ângulo de 90, a gaivota não vê. Se o ângulo é de 90, é porque, aqui em cima, o ângulo refratado é de 90, é porque o ângulo de incidência é L, é limite. Nesse caso, o ângulo limite está para um cateto de um metro e o outro cateto que eu chamei de X. Aí, como eu já sei o seno do ângulo limite, seno do ângulo limite? Na matemática, pessoal, o seno é quem sobre quem? Na matemática, o seno de qualquer ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Não é isso, pessoal? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Não é isso? Só que eu não tenho a hipotenusa, mas tem como achar a hipotenusa. Não tem, pessoal? Como é que eu achei a hipotenusa? A hipotenusa é igual ao cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. É um triângulo, tá, pessoal? H é a hipotenusa, X é esse cateto e um metro é o outro cateto. A hipotenusa é a soma aqui dos quadrados dos catetos, certo? Vamos resolver? A hipotenusa ao quadrado é H ao quadrado. Quanto vale um dos catetos? Um. E o outro cateto? Para me levar do quadrado eu tiro A raiz. 1 ao quadrado é 1. X ao quadrado é X ao quadrado. Achei a hipotenusa. Posso botar aqui, pessoal. Então, quanto vale o seno do ângulo teta? Na verdade, o seno do ângulo teta é o seno do ângulo limite. Quem é o seno do ângulo limite? 1 sobre Então, aqui, pessoal. 1 sobre 1,3. Ó. Por isso que não me interessa o ângulo. A gente fica naquela noia de achar o ângulo. O ângulo é o menos importante. Seria que ângulo é esse? Mas eu sei que o seno dele vale 1 sobre 1,3. Tá bom? A hipota... Um dos catetos, que é o cateto oposto, eu chamei de X e a hipotenusa acabei de deduzir que é raiz de 1 mais X quadrado. Vou multiplicar cruzado, pessoal. Isso vezes 1 igual a 1,3X. Sugestão para fazer com essa raiz. Ah, eleva o quadrado? Então vai ficar assim. 1 mais X quadrado aqui vai ter que ser não é isso, pessoal? 1,69 1,69 X quadrado. Então olha só. Já para o que você fez aí? Eu fiz isso aqui. Ok? Aí deu... Cancelou aqui 1 mais X quadrado 1,3X ao quadrado aí a nossa amiga Bia falou que isso aqui dá 1,69. Pessoal, posso passar esse rapaz aqui para o outro lado? 1 igual a 1,69X menos X quadrado. 1 igual aqui 0, agora pessoal precisa de alguém com a Coca-Cola para fazer essa continha para a gente. X quadrado é igual a 1 dividido por 0,69 e depois tira a raiz. Divide e depois tira a raiz. 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 Moral da história pessoal Vamos ver se a gente traduz isso aqui então Nesse momento o peixinho vai nadar em linha reta 1,2 metros Se ele nadar 1,2 metros ele atinge esse ângulo que é cujo seno é 1 sobre 1,3 e o desvio ocorrido com o raio luminoso é de 90 graus A partir daqui o Gaia volta não enxerga mais porque a partir daqui a luz ao invés de refração sofre reflexão Ok pessoal seria mais ou menos isso aí Sim? Matheus? Aqui? A imagem que o peixe leva é de treinar na superfície da água Ah tá entendi Deixa eu ver se é isso mesmo se eu estiver falando errado você me corrija Matheus Os fenômenos de reflexão e refração meio que acontecem quase que simultâneo Por exemplo às vezes você olha para a superfície ou fazendo o contrário tá bom? Você olha para a superfície de um lago e às vezes não vê a sua imagem e às vezes vê Quando você não vê a sua imagem é porque boa parte da luz de você está indo para onde? Ponto meio Mas só que às vezes uma parcela também é refletida você acaba se vendo Então de uma certa forma você se vê mas a luz mesmo assim atravessa Quem está do outro lado pode te ver ou pode também não te ver Porque os dois fenômenos acontecem quase que simultâneo A reflexão e a refração Aí varia muito dos percentuais que atravessam ou dos percentuais que refletem Então o que você quer dizer é que pode ter uma imagem aqui do peixe Pode E essa imagem pode estar inclusive deslocada Ela sobe um pouquinho acima Da que você falou Acho que na pochila tem um desses tipos aí Quer ver? Pessoal Peraí pessoal o degrau você chega Um minutinho pessoal de toa brilho que a pochila de vocês Peraí É, Matheus, o que eu tenho aqui é do livro de vocês. Deixa eu ver a página, peraí, perdão. Lá na página, boa que no meu não tem página. Ah, 36, pessoal. 36, vem aí, pessoal, o livro de vocês. Aí, Matheus, aí o que a gente vai ver agora é uma outra situação, tá? Acho que é essa que você queria, por exemplo, eu tenho um objeto a uma profundidade e aparentemente ela se encontra a uma profundidade diferente. Beleza? Eu vou botar aqui o enunciado da questão e a gente vai ler e vamos fazer para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Posso ler para vocês? É página 36 mesmo, pessoal? Vê aí. 36, né? Página 36, pessoal. Ó, uma fonte luminosa está fixada no fundo de uma piscina. É igual a 1,33 metros. Então, essa é a profundidade da piscina, tá bom? Uma pessoa, na borda da piscina, observa um feixe luminoso monocromático. O que é monocromático, pessoal? Opa! Não. Aí seria policromático. Monocromático, apenas uma cor. Tá legal? A luz é monocromática ou é policromática? Poli. Muito bem. Emitido pela fonte, que forma um pequeno ângulo alfa com a normal da superfície da água. E que depois de refratado, forma um pequeno ângulo beta com a normal da superfície da água, conforme o desenho. Eu vou mostrar para o desenho para vocês. A profundidade da piscina, 1,33. Certo? A fonte luminosa está a 1,33. Porém, o que eu já falei para vocês lá no passado, o que nós enxergamos é sempre em linha reta. O que nós enxergamos está aqui. Um pouco mais acima. Óbvio que o desenho está fora de escala, tá pessoal? Nossa, não está tipo aqui, ó, né? Está, estaria mais aqui. Mas o grande lance aqui, pessoal, é que eu não vou fazer pela lei de Snell, porque... Esses ângulos, olha só, são aproximadamente iguais. São tão pequenos ali, são tão desprezíveis, que eu não vou levar em consideração a lei de Snell. A lei de Snell, ela altera o ângulo de forma abrupta. De incidência e de chegada. Então, aqui, pessoal, tem uma relação diferente. Posso apagar aqui, pessoal? A relação aqui é o seguinte, pessoal. O observador, é esse cara, está no local onde tem um índice de refração. Então, o índice de refração, N, do observador está para... O que o observador vê? Esse objeto aqui. Só que esse objeto aqui não é o real. Ele é o objeto aparente. Então, o índice de refração do observador está para um objeto a uma profundidade aparente. O objeto aparente está a uma profundidade aparente. Assim como o objeto real, que está no local onde existe o índice de refração do local, onde está o objeto, está para a profundidade real. Nos livros, gente, você vai encontrar as mais diversas relações. Às vezes você encontra H real sobre H aparente, está para N do... O observador, N, onde está o objeto, fica melhor. Tá bom? Então, tem contas diversas. Tipo assim, esse cara sobre esse, e esse sobre esse. Então, você vai escolher. Mas eu vou tentando usar uma lógica com vocês. O que o observador vê é algo aparente. Sempre a linha reta. O que o observador vê é algo a uma profundidade aparente. Assim como o objeto real está para a profundidade real. O objeto real está para a profundidade real. Aí, eu estou levando em consideração essa relação, porque ele me disse uma coisa muito importante. Ó, esses ângulos são alternos internos. Tá bom? E ele está levando em consideração que esses ângulos são muito pequenininhos. Ou seja, o desvio é muito pequeno, ao ponto de eu não levá-los em consideração. E aí, eu posso resolver aqui, por exemplo, ele quer saber qual é a profundidade da fonte luminosa vista pela pessoa. O que a pessoa vê é algo aparente. E aí, eu vou substituir aqui. Onde está o observador é o ar. O índice de refração do ar é sempre 1. Temos que gravar, decorar, tatuar. Tá bom? O observador 1. A profundidade aparente, eu não sei onde está aparente. É essa aqui. Assim como, aonde está o objeto de verdade, o objeto de verdade está na água, cujo índice de refração é 1, opa, é, né? Cadê, cadê, cadê? Tá lá no enunciado, gente. Tá no outro. Ah, tá aqui, né? 1,33, não é isso? Certo? Ah, e a profundidade real? 1,33. Moral da história? Como diria o pessoal do PSU, mete a faca, né? H aparente é igual a 1 metro. Ou seja, o objeto realmente está a 1,33 metros. E vai aparentar, está a 1 metro de profundidade. Beleza, pessoal? Volto a repetir. Totalmente fora de escala o desenho. Tá legal? Então, pessoal, hoje falamos da fibra ótica. Lembram? E o que é mais importante? Fora da fibra ótica, é menos denso do que no meio. Ou seja, o índice de refração no meio é maior do que o de fora. Certo? E existe um limite para que exista a refração. E esse limite é calculado quando o ângulo desviado é 90 graus. A partir daí, não é mais refração. É o departamento. É a reflexão. Certo, pessoal? Por hoje, é só, pessoal. Podem ir para o lanche, não achar escondido, né? Para não ter aquele amigo seu. Me dá uma mordida. Me dá um pedaço. É muito ruim, né? F... F... É muito ruim. F... F... F...